A Quanto Tempo Não Fingimos Quando Nos Traímos Com Outro Alguém Me Machucou E Com Certeza Lhe Machucará Também Acho Melhor Cada Um Tomar Seu Rumo E Ser Feliz Nosso Destino Estava Escrito Assim Não Podemos Mais Fugir Então, adeus, seja feliz, é o que mais te deseja, amor, que nós vivemos juntos foi tudo de bom E antes de ir embora, eu peço mais um beijo pra te guardar na memória e no meu coração Então, adeus, seja feliz, é o que mais te deseja, amor, que nós vivemos juntos foi tudo de bom E antes de ir embora, eu peço mais um beijo pra te guardar na memória e no meu coração Não Fingimos Quando Nos Traímos Com Outro Alguém Me Machucou Me Machucou E Com Certeza Lhe Machucará Também Acho Melhor Cada Um Tomar Seu Rumo E Ser Feliz Nosso Destino Nosso Destino Estava Escrito Assim Não Podemos Mais Fugir Então, adeus, seja feliz, é o que mais te deseja, amor, que nós vivemos juntos foi tudo de bom E antes de ir embora, eu peço mais um beijo pra te guardar na memória e no meu coração Então, adeus, seja feliz, é o que mais te deseja, amor, que nós vivemos juntos foi tudo de bom E antes de ir embora, eu peço mais um beijo pra te guardar na memória e no meu coração